E aí meninas, tudo bom? Vamos treinar, toquinho de vôlei, de boa, só pra aquecer, tá bom? Vamos lá. Isso é assédio e viola os direitos humanos. Peça ajuda para um adulto de sua confiança ou para uma amiga. Se precisar, denuncie. Acesse humanizarredes.gov.br barra ouvidoria traço online, baixe o aplicativo Proteja Brasil ou Disque 100.